blake store compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do brasil venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura com pagamento à vista para qualquer banco acesse agora blake store.com vamos ver, vem o Molotov, KNG está muito meado, teve que sair da posição, o Fallen fica cego, mas já percebe, nossa que bala para levar o primeiro a passagem é para B, o Corey consegue levar o Lucas ali no avanço, já vai recuando lá para o Bomb, agora o Fer que também ficou bem meado aonde está complicado, o Arby já está bem posicionado aqui para punir o Fallen, mas ele viu a pontinha da arma ele sabe, ele vai buscar, bela bala, o Fer leva o dele também lá na B, mesmo meado, mais uma balaça do Fer e agora vantagem total, 4 contra 1, é o Crazy, toma na cara Fer, gol de 3 kills estava rolando, vai rolar a entrada ali pelo meio, o Taco já está de ouro, virou, para não ficar cego mas eliminado o KNG 2 para o Crazy, já levou o terceiro, teve um TKzinho do Corey ainda, o KNG também eliminado e aí o Fer sobrou sozinho, vai dar uma refrescada ali na fonte ali pelo caixão, cravado, já viu, o bracinho acerta no meio da fumaça, sensacional, verdadeiro 5 contra 3, o Fer está bem posicionado, mas eliminado pelo Torze deu bastante dano, ainda assim, 4 contra 3, Fallen são mais um, vaquichote impressionante Fallen, a C4, dropada, vai buscar ali o Corey, o Lucas, leva o Russar e agora, é só mais um, o Fallen vai arriscando, já levou 2 ali no vaquichote quase acerta mais um, o KNG também vem de Alpe, o Corey não sabe nem para onde olha tem jogador de tudo que é lado, vem a incendiária, a C4 vai apitando os jogadores brasileiros esperam para vir juntos, e o Luquinhas com a bang do taco finalizei, dá alguma informação, já pegou, já gasta o invoke agora o Lucas vai para segurar o spray no meio da fumaça, sensacional, Luquinhas leva o primeiro, deixa o Russar com 1 de vida e agora, vem a entrada, o Lucas vai arriscando mais uma vez, leva mais um no vaquichote sensacional, Lucas, o Fer também dá muito dano olha só o estrago que vai fazendo, o Fer God leva 2, e aí, é só o Torze contra Rapa pela defesa, tá muito dano o Fer, Fallenzão, esmocado ali, chegando pela biblioteca o Taco, miado, deu a volta, o Fallen fez barulho, vamos ver se o Russar vai estar mais preocupado com ele ou com o Xuxa, o Fallen vai chamando atenção, tem que tomar cuidado o jogador avança, consegue a kill, e agora Taquinho, é com você, ele sabe que tem um pelo Nip vamos ver, ele vai chegando na maciota, pega o primeiro, mas vem a troca do Arby e aí, grita muito ali, novamente, o jogador da Gamerzone ponto vem aproximação ali pela B, dois jogadores, tem o Crazy marotado tem que tomar cuidado, o Torze já leva o primeiro, e agora o Crazy vai conseguir buscar o Lucas começa muito bem, a equipe da Gamerzone, nossa, que bala do Crazy na verdade, tava na câmera do Torze, mas foi o Crazy quem levou mais dois jogadores e o Arby, Russar, aparecendo ali no Xuxa, tava maroto ali na carroça consegue a kill pra cima do primeiro, vai levar o pertinho, nossa senhora, o Russar três eliminações, quase ainda leva o quarto, o plate da C4 já seria legal a Gaisinha, muito boa, capturado a gritaria aí dos húngaros, 11x8 no placar, Guizão pelo posicionamento, tem jogador mais recuado da equipe do MIBR, é o KNG que pega o primeiro, o Fallen aparece pelo tapete eliminado dois contra dois agora, vamos que vamos dá pra ganhar esse round, o KNG fica pela areia, a GA é muito boa ele fica miado, mas vai levar mais o KNG, sensacional e agora, a Miracruzada Lucas Guia WP, encaixa o disparo o Sarna tripla, o Fallen consegue levar o Torze importante, mas ainda dois jogadores na B, o Lucas vai garantir aqui o pra cima do jogador que tava bem armado ainda dá pra garantir o round, 20 segundos o Luquinhas leva mais um, tem que plantar C4 agora o Arby vai se aproximando, bela bala do verdadeiro e agora, é só o Arby já levaram os dois bem armados vai trazendo de volta o round o Lucas, muito bem posicionado o Fallenzão, já pega a informação que precisava o Arby já desistiu meu amigo, vai tentar guardar a Alpe pelo jeito do seu parceiro já vai recuando, o round é brasileiro, Guizão sensacional a dupla mas tem 5 do outro lado fácil a gente sabe que não vai ser já vem smokezinha pra cima dele dá pra tentar marotar quem sabe ainda nessa smoke e chegar nas costas porque todo mundo veio pela base, só que ficou um pra trás esse que é o detalhe, ficou o jogador pra trás ele viu, e agora Fallenzão será que ele vai primeiro pegar o jogador que tá no desarme leva esse jogador e agora tem defuse kit só no russar os outros já recuperaram o kit e vai ser no último segundinho nossa senhora Guizão nossa senhora por um segundo eu achei que fosse dar faz a 15 a 12 pra ele o árbitro vai pra cima meu Deus que isso vem a troca nossa senhora passaram dois jogadores por ele e aí já dá uma zedada muito grande de 16 a 12 gamer zone garante aí a vitória no seu mapa de escolha bora bora que bora que agora temos que vencer PR começando do lado TR já vem ali o avanço taquinho buscando o confronto é o fer que encontra a primeira cabeça o torce já foi de ralo tem jogador do bomb core leva o dele mas vem a troca rapidamente o taco pega mais um e agora caiu também o russar só falta o ab contra a 4AC 4 plantada já sabem da posição dele e aí meu amigo eliminado 3 cadutaco não foram 2 achei que tinha usado 3 2 cadutaco tá bom também ponto brasileiro dois jogadores que gostam desse tipo de situação o falenzão fica pelo bomb o KN já consegue levar o torce precisamos de uma kill agora do falen ele já viu a posição do jogador ali próximo do óleo arriscando os disparos só na cabecinha 3x2 o problema é a vida agora dos dois o russar já acelera pra levar o falen no bomb e o KNG também eliminado jogadores do MIBR todo mundo muito próximo já sabem da posição do jogador na geladeira consegue levar o taco tem que fazer a troca agora o Lucas consegue trocar olha só o dano já causado pra cima dos jogadores do MIBR complicada a situação a equipe da Gamerzone já tá toda aqui nesse bombear e o tempo vai passando o KNG fica de lado eliminado pelo torce o Lucas consegue levar mais um 3 contra 3 agora Arby se esconde no bomb e Luquinhas de novo tá sendo importante demais agora foi trocado o Fer encontra o torce o Falenzão eliminado é 1 contra 1 23 segundos vai ter que ser na bala ele tem noção da posição encontra em cima do vagão dá muito dano mas também sofre e agora é só mais um tiro vamos Fer vai de Glock sobe na escada fica complicado acerta ali por baixo vamos ver C4 plantada agora Lucas Itaco vamos é pra garantir o sétimo ponto importante demais pra fechar essa primeira metade é só se posicionar bem agora tirar a cara C4 plantada aberta tem um jogador com 1 de vida do outro lado esse já foi de ralo e agora é só o Corey não precisa dar o combate mas o Lucas foi pra cima e lindo round do Luquinhas vamos ver ele eliminado Lucas e Fallen agora Warby vai buscando o jogador da ligação Fallenzão já conseguiu uma kill importante Lucas procurando ainda não sabe nem onde tá C4 mas vai encontrar jogador miado Luquinhas não e agora vamos Fallenzão só 2 de vida pra ele o Fallen tem o defuse kit ele tem a smoke também vai tentar o ninja vamos Fallen ele nossa senhora que bala do Corey eu acredito quer outro ele mandou ainda você viu o Taco já tá esperto já deixa esse diário e a HEzinha também é boa dá bastante dano consegue escapar por ali leva 2 o KNG o espetinho sensacional dá uma atrasada agora na entrada o Taco ainda sobrevive com 7 de vida tem jogador do bom o Taco já viu tira a cara joga pra sobreviver aqui o Taco mais uma smokezinha C4 vai sendo plantada vamos lá 5 contra 3 tem que vencer esse round aparece por cima KNG mais um o Taco leva o Russar e vai brilhando o KN agora no round importante deixa a Molotov tem smoke ali o KNG tem smoke também o Fer já apagou vai clicar e o KN 4K do KNG um rei aí de alpe no round vai aparecer jogador ali por cima do vagão também o Arby já levou mais um o round tava bom deu uma vacilada por pouco não aparece na tela dele o KNG arrisco o disparo vem o Taquinho pra buscar e agora 2 contra 2 já sabe do jogador ali próximo da ligação TR o Arby Marota o KNG leva e o Taco finaliza é ponto brasileiro vamos o MIBR 11 a 2 encosta no placar Guizão se ele avançar ele vai pegar muita informação a entrada pelo bebacho vai acontecendo o KNG tá de olho por ali o Taco pega jogador de lado não finaliza mas já tem informação deixa a Gáezinha boa jogada do Taco fica muito cego mas o KNG de novo no espetinho o Fallen também leva o dele KN erro dispara agora 25 segundos pegou a informação o jogador já desceu a NG não tá esperto com isso tem brasileiro ali pela mega rampa KNG de novo 4K joga demais o Fer já tá nas costas do jeito que ele gosta vai pegar o jogador opa olha só agora pode rolar maldade olha o Fer ele vai pegar a informação dos dois aí já passa pro Taco fala 1 no Bomb 1 no 5 e os 2 eliminados pelo Fer não entendi ele estava com medo de ser ruxado e olha onde é que já tá o Taco vai deixar mais um HE olha o dano o Lucas já tá pelo fundo é pra fechar a conta é pra garantir a vitória Lucas leva o russário tá com o eliminado que é isso que é isso que é isso não meu Deus o Thorzy tava correndo de faca na mão o Fer consegue levar o Crazy e agora é só o Thorzy eliminado 16 a 11 vitória brasileira é Brasil MBR vence o seu mapa de escolha na trem acelero foi bom acelero por esse bom BB Taco já acerta a pedrada pra cima do Crazy Thorzy levando o Taco achei que o MBR ia cortar em TR viajei ali o Thorzy leva o Fer também o Falenzão consegue aqui o pra cima do Arby e agora um 3 contra 3 que bala do Russar e o KNG é a última esperança agora no Pistol não tem o Defuse Kit e também não tem informação nenhuma agora o pessoal já sabe azedou pro KN ponto da Gamerzone que começa na frente agora tá bom né o pessoal vai falando aí vamos ver novamente avança o KNG consegue a pedrada pra levar o Crazy KNG de novo buscando 2 kills de Eagle importante é trocado o Fer também consegue 1 e o Taco já aparece MP9 round fica muito bom é só o Core contra 3 vamos ver o que ele vai aprontar fica ali ainda por cima o Taco não parece e sabe se o jogador caiu ou não tá ainda preocupado com o Forest C4 dropada ajuda bastante o Taco já se posiciona aqui pela van e agora só não olhou agora sim encontrou finalizou ponto brasileiro vamos que vamos vai nossa senhora bela bala do Feiro pra pegar o jogador passando o caixa-fogo e vai levar algo certo bem sensacional o Fer C4 plantada na caixa-fogo vem mais um pra cima Fer God não deixa ninguém passar já viu o jogador avançando CT 4 contra 2 C4 plantada Torze consegue levar o Taco agora 3x2 vamos que vamos dois jogadores avançando pelo banco a band foi boa mas o Fer consegue mais um 4K do Fer em busca do Ace já deixa a smoke ali o KNG o Fer fica buscando vai subir consegue a kill mas o KN troca 4K do Fer God por pouco não veio o Ace aqui vamos vai rolar a entrada agora da Gamerzone novamente pega a first kill agora tem o tubarote pela Niba vai pegar dois jogadores é o Lucas quem leva o primeiro Fer mais um pra conta e agora é só mais um vamos Fer primeiro spray bom encaixa é ponto brasileiro 5x4 Guizão viu ali o jogador no forest vai se reposicionando deixa uma bangzinha aí o Fer consegue levar melhor achei que ia se complicar deixa a incendiária muito inteligente o Fer vai buscar mais um quem sabe mais um highlight do Fer já vai fazendo estrago vai dando a volta por ali eliminado deu uma zicada vamos ver o Torze tem que tomar cuidado esse jogador é bom é o jogador que vem se destacando aí leva também o taco ali próximo da sombra KNG troca a WP por uma K47 C4 plantado o KN já tem noção de onde vem fica só esperando a movimentação o Torze não tem muita info será que ele já percebeu? KNG fica esperando sentadinho por ali o Torze pode entrar de costas pra ele o Torze o Torze o Torze não viu meu amigo o Torze passou e aí agora pode se complicar meu Deus o Torze deu a volta vence um clutch absurdo contra três a entrada vai ser pra A de novo Smoke ali no palácio vem o Lucas segura o primeiro o segundo quem sabe o terceiro quase quase leva a três dá bastante dano 46 de vida pro Corey Aldi não tá muito bom ali no armamento ainda pra equipe brasileira mas vai ficando legal agora falem de Desert Eagle consegue levar o Corey na aproximação o Fer já aparece pra ajudar a ver o Crazy tem que tomar cuidado o Crazy tá ali pelo Forest marotado a Molotov vai atrapalhar demais o Torze já consegue a primeira aqui o Crazy é o Russar que pega Lucas e KNG na troca vai ficar na vantagem ainda da equipe da Gamerzone o Fallen tá muito miado seis de vida só a capa da gaita o Lucas consegue uma kill importantíssima ali o Luquinhas dois contra dois ainda dá vai avançando pela sombra ali o Fallen Lucas toma na cara e aí complica porque o Fallen um seis ali de vida vai garantir o Plant já ajuda o Arby não viu vai chegar agora nas costas o Fallen já conseguiu dar a volta bela bala vamos verdadeiro é um x1 agora é só mais um disparo vamos ele já sabe da posição vai se aproximando o jogador da Gamerzone é o Corey o Fallen sabe que balaça verdadeiro uma máquina vence o Clutch se ele for mercado meu amigo exatamente e é o que ele vai fazer só que o Russar já leva o KNG e agora o Taco vai chegar para pegar jogador de lado nossa senhora Taquinho conserta esse spray e consegue levar que susto fica com dois sete de vida na verdade ali o Taco e o Lucas completamente cego escapa ali dos disparos se esconde faz a smoke a passagem vai ser para bem mas tem jogador ainda no tapete o Crazy se entrega e vai cair antes ali de conseguir dar o combate para cima do Fallen ele fez HE mas foi eliminado o Fer já leva o Russar o round fica bom 3 contra 2 não 2 contra 2 agora Fallenzão só a capa também Lucas mais um abate importante agora o Arby pode ser pego de lado tem jogador no L ele vai entrar de costas para o Fallen e é ponto o Brasileiro 13 a 8 no placar não consigo identificar não consigo identificar está ruim a qualidade do Mapinha mas está chegando nas costas é alguém isso é certeza o Lucas leva mais um a entrada vai sendo boa KNG conseguiu pegar o Torz é o Fer é sempre ele nas costas pega um aqui mas é trocado e agora é só o Corey 7 de vida já foi para a conta taco no varado ponto o Brasileiro 15 a 9 só mais um e vem agora KNG conseguiu pegar o Torz o Corey vai fazer a troca taco ali por cima sabe que tem jogador na areia agora vem entrando pela caverna o Lucas é quem captura sensacional o abate mas tem que tomar cuidado com o Arby 3 contra 3 o Arby está maroto o Fallen aparece pela liga é o Lucas quem leva mais um o Russar vai para cima dele bela balada o verdadeiro e agora é só encontrar o Arby ele está até agora ali na Nilba vai saindo de mansinho vai pegar jogador de costas se entrega vai levar mais um olha o perigo mais um taco fecha a conta é ponto é mapa é vitória na série 2 a UMIBR estreia bem a UMIBR a UMIBR